Olá, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, é com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a vocês votos de muita paz, que vocês estejam bem em seus lares e hoje temos um convite muito especial a todos vocês. A Rádio Rio de Janeiro está fazendo aniversário, são 50 anos, nosso jubileu de ouro e para comemorar teremos um evento online através do programa A Música Espírita está no ar. Será agora dia 31 de julho. Todas as informações vocês encontram no nosso site Rádio Rio de Janeiro digital ou então no Simpla. É só escrever ali A Música Espírita está no celular que vocês acessam, todas as informações. O ingresso é muito em conta, apenas R$ 15,00 e vocês ainda podem dividir em três vezes. Toda a renda do nosso evento será revertida para o Clube da Fraternidade que mantém a nossa rádio 24 horas por dia, de domingo a domingo, há 50 anos. Então estejamos todos juntos alegres, felizes com esse programa que vai ser tão bacana, com esse evento musical, com a presença da nossa querida Natasha Mequena, do Marcelo Daimon e de tantos outros amigos, companheiros de tantos anos da Rádio Rio de Janeiro. Então nós nos encontramos dia 31 de julho, online através do YouTube. E hoje, amigos, é com grande alegria que nós estamos apresentando o lançamento de um livro super bacana que vai emocionar vocês porque fala de evangelho, nos traz as escrituras do nosso amado Mestre Jesus e do Antigo Testamento também. E para falar sobre esse assunto nós estamos aqui com as nossas queridas amigas, Jane Freire, a Camila Fagundes e a Isabela Maltaroli para conversar. Sejam muito bem-vindas. Oi, que prazer estar com você, Sheila, com a Rádio Rio de Janeiro e parabéns aí por esse jubileu de ouro, né? Que fantástico. Jubileu de ouro. Oi, Camila! Olá, olá pessoal, olá pessoal da rádio. Bom estar aqui, bom estar com vocês. Vamos lá. Oi, Jane! Olá, Sheila! Uma alegria, um prazer enorme estar aqui contigo, com todo mundo aí que está nos vendo na rádio. Muito bom. Muito bom, não é? Jane, nós já sabemos então que você é a médium, que psicografou essa pera, esse livro belíssimo, não é? Através do Espírito Afonso. É uma fonte, assim, de autoiluminação, que nos remete ao Evangelho, aos ensinamentos do Cristo. Então, pra gente começar, né? Falando um pouquinho do livro, que tem tanto assunto, né? Que a gente vai conversar ainda, é falar como é que é esse livro e também sobre a sua ligação com esse Espírito Afonso. Bom, esse livro, ele traz pra gente pílulas do Evangelho. A maior parte das mensagens são do Novo Testamento, mas nós temos algumas do Antigo Testamento também. E Afonso traz sempre uma mensagem de conforto, de consolo, de consolo, de harmonização, a partir de cada trechinho ali. Então, são gotas de luz pra iluminar o dia da gente. Afonso é um velho amigo, um antigo conhecido meu, dessa e de outras encarnações, de outros tempos. Falar dele tem que falar de mim, falar de mim tem que falar de Afonso. Eu digo que não tem Jane sem Afonso, né? Nessa encarnação não tem. Que bom! Eu não sou de origem espírita, né? Eu venho do catolicismo, de família católica, mas eu vejo Afonso, sonho com Afonso desde criancinha, desde que eu me entendo por dentro. Então, é um grande amigo espiritual, e a partir aí da minha pré-adolescência, dos 11, 12 anos, que eu comecei a entender o que que acontecia comigo, porque tinha umas coisinhas diferentes comigo, a partir do estudo do Espiritismo, que me ajudou muito. E Afonso sempre, sempre falando do Evangelho, sempre pedindo pra estudar a Bíblia, pra aprender, pra aprofundar. E agora, ano passado, ele nos brindou aí com essa surpresa de mandar um livro pra gente, colocar aí pra todo mundo. Nossa, imagino! Ô, Bela, conta pra gente essa alegria, essa surpresa de vocês receberem um livro, que depois a gente vai contar, né? Que a renda vai ser para o Solar Meninos de Luz, mas fala pra gente como é que foi essa emoção desse livro. Conta pra gente. É, nós, a nossa casa espírita, o Lar Paulo de Tarso, ali de Copacabana, é uma casa pequena, e a gente tem, tinha uma reunião mediúnica somente, e era uma reunião de desobsessão. E, depois, a gente abriu uma reunião de desenvolvimento mediúnico, um outro grupo. Então, enquanto eu dirigia um grupo, era no mesmo dia, no mesmo horário, enquanto uma estava no grupo, eu coordenando um grupo, a minha mãe, fundadora do Larval de Tarso, estava no outro. Da Neolanda. E, até que houve um momento que a mamãe precisou se afastar, porque ela estava doente, e a gente precisou juntar os grupos, que eu tinha que coordenar os dois grupos ao mesmo tempo. Então, a turma ficou grande. E aí, a Camila era do grupo de desenvolvimento mediúnico, A Jane era do grupo já mais antigo, mediúnico. Então, a reunião acontecia ali do desenvolvimento mediúnico, e a Camila ficava sentada lá na ponta da mesa, como parecia que tinha uma cúpula em volta dela, isolando ela, porque ela ficava ali escrevendo. E aí, a reunião acontecendo, e ela lá escrevendo. E isso sempre chamou a atenção da mamãe, meu, tudo isso assim. Estão vindo coisas. E foi nesse trabalho que começaram a vir mensagens psicografadas. E aí, paralelamente, a Jane também começou a receber mensagens psicografadas, e a gente vendo que estavam mandando mensagens, e a gente ficava se perguntando, para quê? Por que estão mandando essas mensagens? Aí, depois, se desfez essa situação, ficou só a reunião mediúnica, juntamos as duas na mesma turma, no mesmo grupo, e aí continuaram vindo essas mensagens. Até que a gente via que, diz assim, parece que é um livro. Mas não era ainda a fogo. Eram mensagens que a gente via que tinha um enredo. Já era um aquecimento, não é? Um aquecimento, não é? Um aquecimento, exatamente. Aí é que a gente se tocou. Isso aí, estão nos preparando para alguma coisa. É, um preparo. E aí foi, em 2020, ano passado, um pouco antes de iniciar a pandemia, a gente sentiu que a gente estava precisando fazer essa reunião especificamente de psicografia. Então, a gente, num outro dia, acontece a desobsessão, mas havia necessidade de ter uma só de psicografia, que a gente estava sentindo que tem algo aí, né? Foi um pouquinho antes da pandemia. Então, aí começou. Seu Afonso deu ar da graça, outros amigos espirituais também. Essa florzinha que você está vendo aqui também. Ah, pintura mediúnica? É uma pintura mediúnica? Ah, que bom! Pintura mediúnica, que tem o objetivo mais de terapêutico. Não é o objetivo de demonstrar a vida espiritual. Mas, então, a gente começou a fazer esse trabalho. E a gente não parou, porque a gente sentiu que havia um trabalho realmente mais sistematizado pela direção espiritual. E aí a gente, um dia, fez uma pergunta ali para os amigos espirituais. Então, o que é? Disseram que a casa tinha sido aprovada para que a gente realizasse, então, o recebimento. O recebimento do livro. É, de livros. Então, paralelamente, tem a história da Camila. Perguntar para a Camila, para ela contar como é que foi isso. Em relação ao colar, Paulo de Tarso, não é? E a ideia da editora Damasco também. Foram coisas paralelas. Aí fala aí, Camila. Conta para a gente, Camila. É, na verdade, a história da Damasco é bem antiga. Isso já tem mais de 10 anos. Eu já estou há 13 anos no Paulo de Tarso, no Paulo de Tarso Solar, porque logo que a gente entrou, a Jânia entrou junto comigo, né? Até isso juntas, né? Chegamos juntas na casa por caminhos completamente diferentes e não largamos mais. Verdade. Trabalhando super juntas, né? Com a evangelização. E há 10 anos atrás, eu estava no encontro de evangelizadores lá em Araras, em São Paulo. Nosso saudoso Walter de Oliveira Alves, né? Que já está lá agora assistindo a gente do plano espiritual, o ID. E ele fazia um encontro de evangelizadores no Carnaval. Então, eu fui para lá, uns 10 anos atrás. Fui até dois anos seguidos. E lá me veio esse insight de criar uma editora. Mas o mais interessante foi que, naquele momento, na minha cabeça, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente acha que está no comando, mas não está. A ideia era que a gente fizesse uma editora para livros infantis, para ajudar na evangelização. Eu estava muito próxima da evangelização. Estou muito próxima da evangelização até hoje. Então, a ideia era que pudesse criar livros infantis, né? Escrever livros infantis. Nada mediúnicos. Não pensei em nada mediúnico. E, na sequência, sim, dando, claro, sempre a sustentabilidade, o auxílio para a sustentabilidade do Solar Menino de Luz. Isso aí também desde o começo, né? Isso há 10 anos. E há 10 anos, eu venho perseguindo a construção dessa editora. E, assim, nada andava. Nada acontecia. Eu já fiz milhões de cursos. Já fui para São Paulo. Já fiz curso online. Já fui para Niterói. E aí, ao longo, né? Enfim, no meu trabalho, em paralelo, buscando como fazer, né? Conversei com editores para tentar entender esse mercado. Nada acontecia. E aí, na pandemia, no final do ano passado, em conversas com a Gabi, com a Maria Gabriela, que não conseguiu estar aqui com a gente hoje, mas que está junto comigo, né? Na Damasco. Eu e ela somos sócias. Ela, conversando com ela, ela disse que tinha vontade de escrever livros infantis e espíritas. E eu falei, como assim, Gabi? A gente se conhece há tantos anos. Você nunca me falou sobre isso. E naquele momento, no final do ano passado, foi mais ou menos... A gente estava nessa conversa, né? Não sei se foi junho, julho, por aí, né? Meio do ano. Meio do ano. Eu falei, Gabi, é agora. Vamos criar a Damasco. E eu já estava meio que com tudo já quase no gatilho. Eu só precisava encontrar a Gabi. Não encontrar, porque eu já tinha encontrado. Mas a gente precisava falar sobre o assunto, né? E, assim, em menos de dois, três meses, em setembro, a editora já estava aberta, criada. Na sequência, me vem o Escrituras. Na verdade, o Escrituras já estava sendo elaborado. E aí, viu-se que realmente era o momento. E foi tudo realmente muito junto, né? Então, é aquela história da gente talvez vislumbrar algo lá na frente e aguardar o tempo de cada momento, né? Dez anos atrás não era o momento de se criar uma editora, né? É agora. E aí começou a fluir. Foi tudo muito rápido, assim. Foi tudo muito incrível. Porque até nas questões burocráticas foi tudo muito rápido. E em plena pandemia, né? Isso foi 2020? Em plena pandemia. É, em plena pandemia. A gente... O único trabalho que a gente continuou lá na casa foi esse. A gente não teve interrupção. Porque era um três gapingar. Então, no plano material, né? Espiritual, um bocado, né? E, então, a gente deu continuidade. Porque a gente sentiu que eles estavam realmente muito propositados a que esse livro viesse, né? Então, ele foi o primeiro. Porque não é só um, né? Conta aí, Jane. Fala um pouquinho, Jane, pra gente do livro. Fala mais um pouquinho dessa conversa da Camila e da Gabi. Foi superinteressante quando é o momento e quando a espiritualidade realmente é ela que coordena, as coisas fluem, né? A gente estava na pandemia, todo mundo em casa naquele momento. Então, nós quatro que somos ali à frente da evangelização, do Lar Paulo de Tarso e do Solar, vamos marcar uma reunião aí online pra gente se ver, pra falar. Ah, não é nada de trabalho, não. Só pra gente bater papo livre, né? Não tinha pauta a conversa. E aí, dessa conversa, nasceu a editora, né? As duas se juntaram e realmente foi muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. E do livro? Porque era pra ser um livro infantil e deixou de ser pra se tornar um estudo de evangelho, pelo que eu tô entendendo, né? É, não. Na verdade, o infantil acabou, entendeu, Sheila? Assim, acabou não. Na verdade, ele ainda é um futuro, eu acredito ainda, né? Mas, só complementando antes da Jane falar, é que, na verdade, era uma ideia Camila, era uma ideia minha. Mas quem comanda a espiritualidade não sou eu. Então, a Damasco começa aí com os primeiros livros, né? Porque a Jane vai falar aí dos próximos, com livros mediúnicos, psicografados, pra todas as idades, né? No caso, adulto. E eu acredito que os infantis ainda estejam, né? Previstas. É, com certeza. Não acho que eles estão fora. É. Mas a grande surpresa pra mim foi, sem dúvida, ser um livro mediúnico, o primeiro, e com esse título, né? Falando de evangelho, né, gente? Falando de evangelho, não poderia ser nada melhor. É, eu acho que é deutou, não foi? Sim. Sim. E a gente começou a receber essas mensagens, como a Bela falou, a gente começou essa reunião específica da recepção das mensagens mediúnicas. Foi ele final de janeiro, início de fevereiro, tanto que a primeira mensagem, a data é fevereiro, meados de fevereiro, né? E a pandemia veio logo em março, né? Que fechou a casa e tal. Então, a gente começou a receber algumas mensagens e, num primeiro momento, eram mensagens sempre com um punho muito fixado no evangelho, né? Sempre com uma passagem evangélica específica, trazendo sempre o conforto, trazendo sempre a esperança. Afonso fala muito de esperança, da confiança no Pai, né? A gente tem um capítulo que é lindo, que é o Confiança. Ai, que bacana. Ele traz pra gente, nesse momento específico, de tanta dor, de tanta incerteza ainda, de tanta dificuldade. Quando é que vai acabar esse turbilhão em que estamos, né? Ele traz a gente de volta pro evangelho, né? Ele traz a gente de volta pra Jesus. Uma outra passagem, ele traz a de Pedro, em que Jesus está nas águas e Pedro está na barca. E Pedro resolve ir até Jesus e titubeia no meio do caminho. Porque as águas estão ali, chacoalhando todas as revoltas e Pedro olha pro lado, se distrai do mestre e cai. E aí Jesus vai e levanta ele, sustenta. Então, Afonso traz essas passagens pra gente, nos lembrando que é Jesus que nos sustenta. Não importa a tempestade ao redor, né? Ela vai passar, mas durante ela, nós temos Jesus pra nos sustentar. Então, o objetivo do Escrituras é esse. É simples, é uma linguagem simples. A gente tem até algumas outras mensagens dele, que não compõem livro anteriores, um pouco mais rebuscadas, mas aqui ele objetivou mesmo simplificar o vocabulário, que é pra todo mundo, né? Mesmo alguém que não seja espírita, não tá dentro de uma casa espírita. Porque Jesus é universal, né? O amor é universal. Então, a mensagem que o Escritura traz é pra todo. Não precisa ser entendido nem do Evangelho, nem do Espiritismo. Precisa estar com o coração aberto. Como é que ele faz com as... Ele cita as Escrituras, porque no prefácio, né, tá escrito Glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra e boa vontade para com os homens. Que é belíssimo, né? Lucas, capítulo 2, versículo 14. Como é que ele vai fazendo a... Como é que ele vai citando essas passagens do Evangelho? A estrutura do Escrituras é sempre uma passagem evangélica, literal, e embaixo ele comenta. A coleção Fonte Viva é um exemplo próximo ao dele. E a gente foi recebendo as mensagens e achando que era ali específico só pra esse momento. Vamos colocar no site, vamos distribuir nos grupos. As pessoas estão precisando receber mensagens evangélicas. Mas, ali a pouco, a gente olhou e falou... Não, pera, tem algo mais aqui. É. É, tem algo mais. E aí percebemos que era um livro, mas quase que concomitante a essas mensagens. Nessa estrutura definida, a gente tinha outras mensagens também com o cunho evangélico, mas com uma pegada psicológica, que todos eles têm. Que bacana. Uma pegada psicológica. Por isso a autoiluminação, né? O autoconhecimento. De autoconhecimento. A autoiluminação que Joana de Ângeles nos traz, da gente se conhecer enquanto espírito imortal, conhecer a essência do nosso eu através do evangelho. Então, essa é a tônica de afonto em tudo que ele faz. E aí nós fomos percebendo que tinham outras mensagens que tinham mais ou menos essa tônica, mas elas tinham uma estrutura um pouco diferente. E aí a gente achou, ah, essas outras não são livro, não. São só mensagens soltas, igualzinha a gente pensou das escrituras. Mas logo em seguida, e foi tudo muito rápido, a gente está falando aqui em menos de seis meses de trabalho. Foi muito rápido. E muito tranquilo. A coisa fluiu de uma forma muito tranquila. E aí, um belo dia, eu estou em casa com uma montanha de textos, das páginas todas ali, dos manuscritos todos. Aí eu comecei a separar com o auxílio de Afonso, separa um, separa o outro. Eu percebi que, na verdade, a gente já estava ali com dois livros. Então, o Escrituras, ele não é único. Ele é o primeiro de uma série. É o primeiro, provavelmente, de uma série. Sim, sim. Já temos um segundo, uma prévia de um terceiro. A gente tem aí preságios de uma coleção. Nessa linha do Fonte Viva, nessa linha do estudo do Evangelho, das antigas escrituras também. O Evangelho traz uma mensagem muito auto-reflexiva a partir dessa passagem do Evangelho. Ele põe a gente em contato com a gente mesmo. Daí o toque psicológico que ele traz também para a gente do autoconhecimento. Do auto-despertar, né? Estamos num momento de despertar. Estamos num momento de repensar. Que bom. Nossa, maravilha. Encontrar o Evangelho dentro da gente. E a renda, então, vai ser revertida para o Solar Menino de Luz? Sim, a renda do Escritura e de todos os outros livros que vierem, não só dessa coleção, mas dentro, a partir da editora da Massa, vão ser todas revertidas para o Solar Menino de Luz. Essa instituição linda que eu vi há esses 13 anos aí, que é apaixonante. Aliás, amigos ouvintes, quem não viu a entrevista com a Bela, estou falando a história toda do Solar Menino de Luz. Está no YouTube da Rádio Rio de Janeiro. Convidamos vocês para assistirem. Bel, fala, então, um pouquinho da história do Solar Menino de Luz. Vocês ainda estão precisando ainda de apadrinhamento, de apoio, de trabalho voluntário. Como é que está? Sim. O Solar Menino de Luz, neste ano, está completando 30 anos de educação integral. Que legal. Agora em agosto. Agora em agosto. Isso mesmo. Agora a Telema já falou. Isso. 30 anos, gente. E é um trabalho que desenvolve a educação integral para crianças do berçário até o ensino médio. Portanto, a gente tem uma escola. A gente fica 10 horas por dia com esses alunos. Todos moram na comunidade do Pavão, Pavãozinho, Cantagalo, na zona sul do Rio de Janeiro. E são famílias que vivem em situação de vulnerabilidade. E por isso foram selecionadas. Porque a educação transforma. Então, é através desse trabalho em que essas crianças têm a oportunidade de ter a educação, têm a saúde básica lá também conosco, médica, dentária, psicológica. Tem as refeições, três refeições. E tem mais de 30 oficinas também acontecendo. Para sustentar isso tudo, Deus mandou ajuda. Então, os amigos espirituais permitiram a vinda desses livros, a editora, para que ajude a manter essa obra. Mas a gente sabe que não é suficiente. Então, entrem no nosso site www.meninosdeluz.org.br E venham conhecer um pouquinho dessa obra. Ou assistam a live que a gente fez aqui na Rádio Rio de Janeiro para que a gente possa manter isso aí funcionando. Todas as turmas têm evangelização. Tem um trabalho também aos sábados, que a gente desenvolve, que não são com alunos do SONAR, mas são demais moradores da comunidade. É uma obra bem extensa dentro da comunidade. O Lar Paulo de Itá é uma casa pequena, mas ela cresceu na obra social. Então, recebemos, sim, voluntários. São muito bem-vindos. Temos o Padrinho de Coração, que é a forma de também contribuir financeiramente, mensalmente, para que a gente possa ajudar a manter essa obra. É só entrar no site, que está lá o link. E é isso. A gente está muito feliz em poder contar com essa ajuda da editora Damasco. Damasco! Camila, você que teve a ideia, inspiradíssima da do Alto. Por que Damasco? Por que será que é Damasco? A gente quase não sabe, né? Eu adoro a fruta seca Damasco. Não sei vocês, mas... Também gostamos. Não é por causa da fruta, gente. Sinto decepcioná-los. Na verdade, Damasco, por conta... Nós estamos na casa de Paulo, né? Somos Paulo de Tarsos. Nós dizemos, já que somos muitas mulheres, somos pauletes. E Camila, a fundação da Rádio Rio de Janeiro é a fundação Paulo de Tarsos. Estamos em família. Estamos em família. É a casa de família, a fundação Paulo de Tarsos. E aí não tem como a gente não lembrar, né? Do momento em que Paulo, às portas de Damasco, encontrou Jesus, né? Então, a gente entende que, de um modo simbólico, né? A editora seja esse contato, né? De todos com Jesus. Já que Paulo, nesse momento, encontra com ele, faz com que toda a sua vida seja transformada e que a palavra do Cristo chegue a muitos corações, a gente quer que a editora da Damasco também faça esse papel, né? Então, o nome vem desse momento. De apostolado, né? É. Faz com que a gente consiga aí fazer jus ao nosso nome. Ah, exatamente. Até refia. A Paula, que está com a gente. É. Muito bom. E aí vocês, então, para poder lançar o livro, vocês estão fazendo uma live? Como é que vai ser esse evento? Isso. Teremos uma live no dia 1º de agosto, às 15 horas. Ela vai ser transmitida pela Rai TV, né? Pela Rede Amigo Espírita. Muitos beijos e abraços ao nosso amigo Rafael Papa, que está sendo um anjinho. É, um abração, Rafael Papa. Uma pessoa, assim, incrível. Nossa amigão. Desde o início, ele está com a gente na Damasco. Que legal. Se não fosse ele, né? Muita coisa não tinha acontecido. Estou falando de burocrático. Estou falando desde o início. Desde a experiência de editora. Ele tem uma editora. Então, assim, nossa gratidão é eterna por ele. Que legal. E aí, então, a situação, né? Porque a gente não tem essa experiência ainda, né? É, isso. Com certeza. E a alma é editora, né? A editora dele é a alma. A alma é editora. E aí, nesse momento, ele também abriu as portas lá, né? Da Rede Amigo Espírita, para que a gente possa fazer essa transmissão. Ela vai ser transmitida tanto pela Raia TV, quanto pelo nosso canal também do Lar Paulo de Taça no YouTube, né? Vai ser simultâneo. E aí, nesse momento, o Jane vai falar do livro, né? Teremos um momento musical belíssimo também. E o próprio Rafael vai falar, né? Vai fazer um estudo para a gente do capítulo 12, Confiança. O capítulo até que a Jane comentou, que é belíssimo. E vai fazer um estudo lá para a gente, finalizando a live. E, na sequência, uma meia horinha depois, às cinco e meia, a Jane vai estar autografando os livros no Lar Paulo de Taça, fisicamente, tá? A gente está fazendo uma pré-venda. Então, quem ainda quiser dar tempo, a gente pode colocar o link aí também. E ir lá buscar o livro. E aí, de quebra, ainda leva um autógrafo. E aí, sim, a gente vai ter todos os protocolos sanitários, né? A gente sabe que ainda estamos em momentos de pandemia. Mas a gente não quis deixar de ter esse momento, nem que seja mais curtinho, menor. Pena que a gente não pode fazer um lançamento que a gente gostaria. Mas aos amigos que estão próximos aqui do Lar Paulo de Taça, né? Que a gente sabe que tem bastante gente, enfim. A gente convida a estar lá com a gente às cinco e meia, no dia primeiro também. E aí, quem não conseguir, na verdade, realizar a compra, né? A partir do... Fala o nome do site que está à venda. É, na verdade, a gente tem um link, né? Um formulário do Google. Então, eu vou ter que passar para você. Que esse é o da pré-venda, tá? Que a pessoa vai reservar, vai pagar e vai lá buscar. Mas as informações estão no site? Do da Damasco vai estar. Na Damasco está, na verdade, né? É o da damascoeditora.com.br. Lá tem as informações. damascoeditora.com.br, tá? Nas redes sociais também. Então, tem Instagram, Facebook, é da Damascoeditora. Tá. E, assim, e vai ser vendido também, né? A partir do dia primeiro, no site da Boa Nova. Para todo o Brasil. Ótimo. Então, a gente consegue também, para quem está longe, para quem não consegue ir lá buscar. Só que para quem falar no Lar Paulo de Taça buscar, sabe o que vai acontecer, Sheila? Vai ter um brindezinho. Ah, que bom. Vai ter um brinde. Agora eu fiquei curiosa. Quero saber qual é o brinde. Um brinde. Vai ser uma lesquine exclusivo do Solar Meninas de Luz. Ih, lindo. Uma lesquine, ó, gente. Que não conhece, é um caderno pequenininho, viu? É um caderno. Porque o pessoal gosta muito de usar para votações, para desenho. Ó, é isso aqui, ó. Ah, que lindo. Foi desenhada pelos alunos, lá do Solar. Ah, que bacana. Gostei. Então, vai ser um... Isso, vai dar para ver direitinho. Mostra aí mais perto de você, que dá para ver direitinho. Assim, né? Ó, quem está ouvindo pela rádio, né? Pelo AM, tem aqui a capa, uma casa escrita solar, um sol. E ali, a comunidade atrás, muito bonitinho, desenhado pelas crianças do Solar Menino de Luz. Isso. Esse é o brinde que as pessoas vão receber, quem for presencialmente lá. Receber mais gente de marcha, distanciamento, né? Sim. Isso aí. Muito cheitinho. É, boa notícia. A gente espera vocês lá. Então, gente, da Másco e editora. Da Másco e editora. Da Másco e editora. E aí, nas redes sociais, no site, é sempre da Másco e editora. Da Másco e editora. Tudo igual. Fala, Bela. A participação musical também é muito especial, que a gente tem o luxo de ter o Jules van de Stein, que é um grande músico. Ele rege o... Não sei se você já ouviu falar, o grupo Os Cantareiros, que cantam. Nos hospitais. Já. Sei. Se eles vão todos vestidos verdinhos. Mas ele também é regente, arranjador, muito premiado desses grandes musicais que acontecem aqui no Rio de Janeiro. Beatles, No Céu de Diamantes, por exemplo. E muitos outros. E ele é um espírita da nossa casa, queridíssimo, que topou também estar conosco. Ai, que legal. A nossa contribuição, o seu colorido para o evento. Cai no domingo, né? No domingo. Dia 1º de agosto, domingo, live, às 15 horas. Não é isso? 15 horas. Pela Rede Amigo Espírita. Ai, que bom, gente. Olha, todos vão participar para ajudar essa grande obra que é esse trabalho dessa ONG, né? Dessa Organização Humanitária, que é o Solar Meninos de Luz. E a gente te quebra o Estudo Evangelho, né? Ai, que bom. E aí, Jane? Você está animada? Como é que está o coração? Foi uma surpresa para você escrever um livro? Como é que foi isso? Olha, eu imaginava que algum dia chegaria a esse ponto. Até pelo tempo decorrido em psicografias, né? Mas eu não sabia que era agora. Eu não sabia que seria do Afonso, esse amigo espiritual tão querido, tão amado, né? E do Evangelho, principalmente. A grande surpresa para mim foi vir aprofundado no Evangelho, né? Baseado no Evangelho. E as falas são simples, mas a gente vai lendo frase por frase, vai pensando, vai refletindo. Elas vão lá no fundo da alma da gente. Então, o coração está, assim, transbordando. Transbordando de alegria. Vou deixar uma caixinha de lencinhos do lado, assim, no dia 1º, porque provavelmente vou chorar bastante. Muito legal. Tem uma coisa curiosa? Conta. Fala, Bela. Eu ia falar da música, o sincronismo que às vezes ocorre. Porque quando a gente está nessa reunião mediúnica de psicografia, enquanto elas estão lá recebendo as mensagens, eu alterno às vezes música que está lá gravada para botar aquela musiquinha de fundo, né? Para a ambientação. Mas às vezes eu paro a música e eu canto algumas músicas espíritas. E aí eu vou cantando, assim, na minha cabeça. Belíssima voz, tá, Sheila? Isabela, tem uma belíssima voz. É mesmo? Ah, então, qualquer adessa, eu vou querer fazer um programa com você sobre música. E você vai pensar para a gente. Pode fazer. Pode fazer. Está o convite aqui. Mas aí eu acho que é da minha cabeça, né? Porque quando a gente às vezes se dá conta, a Jane fala assim, nossa, a Jane ou a Camila, nossa, naquela hora que você estava cantando aquela música, naquele trecho, eu estava escrevendo uma coisa que tinha a ver com o texto, né? Que estava vindo. E a gente ficava assim, uau, que coisa, né? É, como a gente lê tudo. Como eles estão todos. É, esse apoio espiritual, né? Esse amparo. Nossa, muito interessante. Uma, muito interessante, lembrei aqui agora. Essa reunião é feita à noite, né? Ela não é de dia, é à noite. E houve um momento que não era uma psicografia, não era uma escrita, era uma fala, né? Uma psicofonia. E que o benfeitor ali, em algum momento, ele coloca na fala dele sobre a natureza, sobre o cantar de um pássaro. E no mesmo instante, a gente começa a ouvir um passarinho cantando. Na noite de Copacabana, assim, absolutamente sincrônico. Com a fala do mentor. Incrível. Muito legal. Vai cantando até o mentor terminar a mensagem dele. Quando ele termina a mensagem, passa no padre de cantar. Gente, que legal. A verdade é muito alta dessa reunião. É incrível. Muito alta. Então, graças a Deus, os amigos espirituais estão conseguindo. E a gente não tem nem ideia do que isso pode levar, que caminho pode levar. Porque a gente, se olhar, né? Trinta anos atrás, só lá, meninos de luz começando. Pequenininho. Com as primeiras crianças. O que é hoje. Imagina ser editora daqui a cinco, dez anos. Vão ter muitos livros infantis, viu, Camila? Ah, eu espero, viu? Porque está trabalhando com criança. Como é que vai? Vai ter que ser livro infantil. É que tudo tem o seu momento, né? Com certeza. Verdade. Tudo tem o seu momento. Vai ser muito bacana, gente. Vocês querem, então, lembrar de novo o convite para quem está chegando agora aqui na rádio ou pegando o programa aí agora? Dia 1º de agosto, a live. As 15 horas, dia 1º de agosto, às 15 horas, a Jane vai estar lá, a Bela também, a Isabela vai estar, a Gabi vai estar, enfim, a Sandra Damágico também. 15 horas, dia 1º de agosto, pela Rede Amigo Espírita, no YouTube, e pelo YouTube também do Lar Paulo de Tarso. A gente espera vocês. Isso. Isso. E toda a renda revertida para o Lar Solar Menino de Luz. Para o Solar Menino de Luz. Isso aí. Fala, Jane. E a 30 e 30, a gente está presencialmente lá no Lar Paulo de Tarso, em Copacabana, autografando todos os livros adquiridos na pré-venda ou ali na própria hora mesmo. E, gente, vocês entram no Facebook ali da Máscoa Editora, a capa está linda. Quem fez a ilustração? Está muito bonita. Juliana. Juliana quem fez. Ela é incrível. Também trabalhou com a gente no miolo do livro. Ela foi a design gráfica. Vocês vão ver quando estiverem com o livro. Está belíssima. Ficou um trabalho primoroso. Muito bonito. Muito bonito. Caprichado, com uma pena, com as escrituras enroladas. Está dando spoiler. Está dando spoiler. Pessoal, dá uma olhada no Facebook da Máscoa Editora. Olha, já curti, viu? A página de vocês para receber todas as informações. E, Bela, e as crianças? Já estão animadas também? Sempre. Sempre. A gente... Tem esse trabalho de envolver a comunidade, não é? A gente sabe que agora tem período de pandemia, estou um pouco afastado, mas os pais, não é? Sempre mantendo esse contato com vocês, não é? Sim, a gente está com um trabalho híbrido, não é? Entre o presencial e o remoto e online, enfim. O Solar, ele aproveitou esse momento da pandemia para investir muito em renovação tecnológica. Ah, que bom. Exatamente, já prevendo que veio para ficar. Então, a gente vai usar esses recursos futuramente também. Essa semana, a gente teve a oportunidade de visitar muitos museus, grandes museus na Europa, aqui no Brasil, porque a internet permitiu, não é? Então, foi um investimento grande que vamos fazer agora na Casa Espírita, renovando toda, no Lar Paulo de Tarso também, renovando toda a nossa conexão para que a gente também possa ter a continuidade, porque foi um ganho, não é? A gente conseguiu se conectar nos cursos, nas reuniões públicas, com pessoas muito distantes, não é? Que a gente tem que continuar isso, não é? Nada é por acaso. Nada é por acaso. Nossa, nada é por acaso. Amigos ouvintes, então, nós estamos chegando no finalzinho do programa, nós reinteramos o convite. E, Jane, eu posso ler um trechinho aqui do prefácio? Sem deixar o pessoal com água na boca? Olha, pelo Espírito Afonso, ele diz assim, Vê de o que está escrito. Nas escrituras encontradas, todo o amor e a sabedoria contidos nos ensinos do Mestre. Rabi de todos nós, Jesus nos ensinou por seus emissários, profetas e apóstolos. Constam nas escrituras o amor, a paz, a alegria, o senso e a direção a serem obtidos. A divina inspiração se faz presente sobre aqueles escolhidos para a transmissão dos relatos eternos, cada qual em sua missão. Da Gênesis ao Apocalipse, encontrarás relatos do reino dos céus, paz na terra e aos homens de bem. Esse é um trechinho, ela continua. Lindíssimo, hein? Nossa, só por esse prefácio. Olha isso! A gente se arrepia. Não é? Eu entendo todas as vezes. A Fonça escreve de uma forma simples. Poética! Eu senti uma poesia, né? De uma profundidade nas reflexões, que é uma coisa assim que a gente fica... Olha o que ele fez! Bota a gente para refletir de uma forma assim tão leve. Leve. Isso é bom porque é um livro para todas as idades, não é? Para todas as pessoas, humildes e mais cultos. Atende a todos, não é? Que é a fraternidade, não é? Que a mensagem chega a todos os corações. Exato. Escrituras é um livro para todos. Meninas, então vocês querem deixar uma mensagem final? Acabou o nosso tempo. Muito bom estar aqui, Sheila. A gente agradece a Rádio Rio de Janeiro. Agradece o carinho de vocês sempre, né? A gente está sempre aí em contato. Por conta do Solar Meninas de Luz também. E a gente agradece o espaço. Pelo apoio de vocês. E a gente está realmente muito feliz com esse livro. A gente está feliz com a editora. Por poder dar asas aí aos ensinos do Cristo e ajudar o Solar. Então, é só gratidão. Muito bom. Obrigada. Vai, Jane. Obrigada, Sheila. Obrigada a cada um que aí, né? Nos acompanhou por aqui. Que vai nos acompanhar na live. E adquirindo o livro, está ajudando ao Solar. Está recebendo as mensagens também. Para se abastecer. Precisamos todos nos abastecer do evangelho. Que tanto nos faz bem e que tanto nos norteia. Que bom. Muito, muito obrigada, Sheila. Rádio Rio de Janeiro, dando esse espaço aqui para a gente. É tão bom sentir o espírito apoiando o trabalho espírita nessa divulgação. A gente só tem que agradecer. Meninas, obrigada. Obrigada mesmo. Adorei a boa nova, né? Que você realmente é uma boa nova. Uma boa nova. Fiquem com Deus. Que a live seja um sucesso. Dia 1º de agosto, às 15 horas, gente. Rede Amigo Espírita. E pela rede também do Lar do Paulo de Tarso. Tá bom? Fiquem com Deus, amigos. E até semana que vem. Tchau, tchau.